Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A mim está presa Na boa teitora e na boa conversa Ok Esse que gosta O que não toma as copas de vodka O que faz em sentir o dono O jeito está deixando sem resposta Esse que gosta O que sente o medo e a boca O que o cor e mão na minha costa Hora que não está junto Tempo para A mim está curtis da cuboa A mim está Não te quero nada Hora que não está junto Não dá que Tempo para Me sabe mais o que está Sentindo Mais muito que mim Mãeira que está jovem Que tem nada que está compara Forte ganha de sentir O que está mexendo com mim Me encanta é mero falar verdade Entre nós que tem drama Nunca tem segredo Entre nós que tem segredo E se você gosta Vou gostar Vou gostar de maneira Quinta porta Vou gostar de maneira Quinta toca Me aflame um baixinho Se vou gostar Que Vou te chegar lá Você sabe que a mim Um camis de flau Vista a dor Um camis de flau Vista a dor 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 Hora que não está junto Não dá que Tempo para Me sabe mais o que está Sentindo Mais muito que mim Em volta Têm Mãeira que não está Mãeira que não está Entende Mãeira� Mãeira que não está Me amost� Mãeira que não está Do nada Ora que não está junto Pra que a tempo para Vem saber mais o que está sentindo Mesmo aqui Vem de acordo E está com boa Ora que não está junto Pra que a tempo para Vem saber mais o que está sentindo Mesmo que eu ia